Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de Matemática 1, tá bom? Estamos na nossa segunda aula dessa semana do mês de novembro. Hoje a gente vai estar fazendo a correção dos exercícios das páginas 114, 115, 118 e 119. Iremos dar sequência ao conteúdo de ângulos e vocês irão resolver as questões das páginas 121, 124, 125, 132. e 133 do módulo 4, tá bem? Espero que todos estejam bem. Caderno, módulo, caneta, lapisei e borracha em mãos para fazer as principais anotações e amanhã socializarmos o nosso plantão de tira dúvidas que acontece através do Google Meet por volta das 13h30, tá bem? Bem, pessoal, a primeira questão envolve o assunto que a gente estudou sobre a soma e subtração envolvendo unidade de medidas de ângulos. No item A, a gente vai somar 8 graus, 21 minutos e 32 segundos, mais 11 graus, 14 minutos e 26 segundos. O segredo é somar segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau. Então, 26 mais 32 dá igual a 58. É, 21 mais 14 dá igual a 35. 8 mais 11 dá 29. Assim, a gente tem 29 graus, 35 minutos e 48 segundos. Na verdade, pessoal, é 58, tá bom? Não é 48. Na B, nós temos 24 graus, 39 minutos e 40 segundos, menos 13 graus, 25 minutos e 57 segundos. A gente diminui segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau. Veja que 40 segundos é menor que 57. Então, a gente vai no 39 e pede um emprestado. Se tem 39 e tira um, fica 38. Mas vejam, a gente pediu do minuto. Tiramos um minuto que vale 60 segundos. Então, esse minuto, um minuto, vai para o segundo valendo 60. 60 mais 40 é 100. 100 menos 57 é 43. Então, temos aí 43 segundos. 38 minutos menos 25 minutos é igual a 13 minutos. 24 graus menos 13 graus é igual a 11 graus. Então, temos 11 graus, 13 minutos e 43 segundos. Então, com esse conhecimento, a gente vai resolvendo o resto. No item C, tem 49 graus menos 12 graus, 36 minutos e 13 segundos. No item E, nós temos 16 graus, 27 minutos e 19 segundos. No item D, mais 21 graus, 32 minutos e 43 segundos. No item E, nós temos 25 graus, 17 minutos e 51 segundos. Menos 20 graus, 42 minutos e 48 segundos. E, ao final, somado com 58 graus, mais 8 minutos e 40 segundos. Que dá exatamente 58 graus, 43 minutos e 43 segundos. Já no item F, temos 6 graus e 29 minutos, mais 24 graus, 15 minutos e 34 segundos. Menos 17 graus, menos 17 graus e 38 segundos. Que dá igual a 13 graus, 43 minutos e 56 segundos. Assim que se resolve a questão de número 1. No número 2, ele mostra os ângulos. E ele quer em graus, minutos e segundos, a medida de X. Pessoal, no item A, a gente vai somar, considerando que o ângulo mede 90 graus. Temos aí um ângulo reto, que é igual a 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. Tá bom? Então, a gente vai diminuir os 89 graus, 59 minutos e 60 segundos. Com 41 graus, 33 minutos e 48 segundos. Que dá igual a 48 graus, 26 minutos e 12 segundos. Esse valor, a gente diminui com o próximo valor que está sendo indicado no ângulo. Que é 24 graus, 12 minutos e 6 segundos. Quando a gente diminui esses dois valores, a gente obtém 24 graus, 13 minutos e 6 segundos. Essa é a medida de X, tá bom? Já no item B, nós temos um ângulo de meia volta, um ângulo raso, em que a sua medida é 180 graus. 180 graus é a mesma coisa que 179 graus, 59 minutos e 60 segundos. Então, a gente vai aí diminuir com uma medida que está sendo indicada aí, 40 graus, 43 minutos e 49 segundos. Que vai dar igual a 113 graus, 3 minutos e 17 segundos. Essa é a soma dos ângulos que estão indicados. E a gente vai diminuir com um ângulo de 180 graus. Que no caso vai dar 63 graus, 56 minutos e 43 segundos. Pessoal, a questão de número 3, ela diz que em uma das provas de uma competição, as equipes deveriam chegar o mais próximo possível de um ponto pré-determinado, sem a ajuda de equipamentos eletrônicos. Cada equipe marcou com uma bandeira o local que julgava ser o correto, para que os juízes, com a ajuda de um GPS, pudessem verificar a localização da bandeira em relação ao local estipulado, que tem latitude de 23 graus, 40 minutos e 34 segundos ao sul, e longitude de 49 graus, 48 minutos e 50 segundos ao oeste. Então a gente pode observar no quadro a localização da equipe cinza, verde e marrom. Então, o item A, ele quer saber qual equipe mais se aproximou da latitude desejada. A latitude de 23 graus, 40 minutos e 34 segundos. Pessoal, temos o seguinte, a equipe cinza, ela chegou aí na latitude de 47 segundos. A equipe verde, 37 minutos e a equipe marrom, 1 minuto e 20 segundos. A que chegou mais próximo foi a equipe verde. O item B, ele quer saber a equipe que menos se aproximou, né? A equipe cinza, da longitude, né? No caso agora, fez 1 minuto e 1 segundo. A equipe verde, 14 segundos. E a equipe marrom, 57 segundos. Então, a que mais se aproximou no caso foi a cinza, né? A que menos se aproximou da longitude desejada. No item A, era a latitude desejada, né? O que chegou mais próximo. Na B, é o que chegou mais longe, né? O que menos se aproximou da longitude. Essas foram as questões de soma e subtração envolvendo unidade de medida de ângulo. Lá na página 118, nós vamos para a multiplicação e divisão. Em que a questão 1 diz que a semirreta OM divide o ângulo A ou B em dois ângulos da mesma medida. Sabendo que o A ou B é igual a 106 graus, 23 minutos e 24 segundos, qual é em graus, minutos e segundos a medida de cada um desses ângulos? Pessoal, a gente vai dividir por dois, né? Já que a questão diz que o segmento OM divide em duas partes iguais. Então, temos aí 106 graus, 23 minutos e 24 segundos. Para dividir, a gente primeiro divide grau, depois minuto e depois segundo. 106 dividido por 2 dá igual a 53. 53 vezes 2 dá 106, né? 23 dividido por 2 dá 11. 11 vezes 2 é 22. Para 23 falta 1. Temos aí um minuto. Um minuto vale 60 segundos. E temos aí 24 segundos. Ao somar 24 segundos mais 60, temos 84 segundos. E 84 dividido por 2 é 42. Assim, cada um dos ângulos mede 53 graus, 11 minutos e 42 segundos. A questão de número 2, lá da página 118, é para a gente efetuar os cálculos. Nos itens A, B e C, temos multiplicação. No item D, temos uma divisão. Bom, então no item A, nós vamos multiplicar duas vezes 30 graus, 25 minutos e 40 segundos. O dobro. Duas vezes 30 é 60 graus. Duas vezes 25 é 50. E duas vezes 40 é 80. Temos aí 60 graus, 50 minutos e 80 segundos. Lembrem que os segundos não podem ultrapassar 60. Porque quando chega em 60, ele vai para minutos, né? Então, se temos 80 segundos, tirando 60, fica 20, né? Então, temos aí 20 segundos. Tiramos 60 segundos, que vale um minuto. Então, fica 51 minutos, né? Ao todo, a gente vai ter 60 graus, 51 minutos e 20 segundos. No item B, a gente vai multiplicar 4 vezes 2 graus, 15 minutos e 51 segundos. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 15 é 60. E 4 vezes 51 é 204. Transformando 204 segundos em minutos, a gente vai ter 9 graus, 3 minutos e 24 segundos, certo? Na C, vamos multiplicar 3 vezes essa quantidade. 3 vezes 10 é 30. 3 vezes 19 é 57. 3 vezes 20 é 60. 60 segundos é 1 minuto, né? Então, temos aí 30 graus e 58 minutos. Já na D, a gente vai dividir 65 graus, 29 minutos e 30 segundos, por 3. 65 dividido por 3 é 21. 21 vezes 3 é 63. Para 65, falta 2. 2 graus equivale a 120 minutos. 120 mais 29, a gente tem 149, né? 149 minutos. 149 dividido por 3 dá igual a 49. 49 vezes 3 é 100 e 147 para 149, falta 2, né? 2 vezes 60 dá 120. 120 segundos mais 30 segundos dá 150 segundos. 150 dividido por 3 dá igual a 50. Assim, temos 21 graus, 49 minutos e 50 segundos. Já na questão de número 3, ela pede, né? Que você diga, né? A medida em graus, minutos e segundos do ângulo correspondente a cada uma das partes, né? Quando esse leque está totalmente aberto. Sabendo que ele abre até 134 graus, está dividido em 25 partes iguais. Então, a gente vai dividir 134 por 25, que dá igual a 25. 25 vezes 25 dá 125. De 125 para 134, falta 9, né? 9 graus é 540 minutos. Então, temos aí que a medida em graus, minutos e segundos do ângulo correspondente a cada uma das partes, quando o leque está totalmente aberto, é 25 graus, 21 minutos e 36 segundos, tá bom? Em seguida, vem a questão de número 4, que está lá na página de número 119, tá bom? A questão de número 4 diz que a coroa dentada de certa motocicleta tem 16 dentes. Por ela, passa uma corrente que transmite a movimentação do câmbio até a roda. Para que ela funcione corretamente, a medida dos ângulos entre um dente e outro deve ser igual. Qual deve ser a medida de cada um desses ângulos? Pessoal, são 16 dentes. Completo, né? Dá 360. Então, a gente vai dividir 360 por 16, que dá igual a 22. 22 vezes 360 dá 352, que para 360 falta 8. 8 graus é a mesma coisa que 480 minutos, né? Isso, 480 dividido para 16 dá igual a 30, certo? Então, temos aí 22 graus e 30 minutos, tá bom? Na questão de número 4, essa é a medida de cada um dos ângulos entre os 16 dentes dessa coroa dentada, certo? Bom, após a nossa atividade, a gente vai ver os ângulos complementares e suplementares. Pessoal, os ângulos complementares são aqueles em que a soma dá igual a 90 graus, tá bom? Os suplementares dão 180 graus. A gente sempre vai lembrar disso, certo? Vamos ver aqui. Observem. Temos aí os ângulos COB e AOB, né? O ângulo α e β. Ao somar esses dois ângulos e dá 180 graus, temos aí um ângulo de meia volta, né? A gente diz que os ângulos AOB e BOC são ângulos suplementares. Justamente porque quando somamos α e β, dá 180 graus, tá bom? AOB, ele é suplementar a BOC, tá bom? Já os complementares, a soma das medidas dá 90 graus, né? Forma um ângulo reto. Assim, AOB e BOC são ângulos complementares. Ao somar α e β dá 90 graus, assim, a gente, de acordo com essa medida, sabemos que eles são complementares, né? AOB é complementar a BOC e vice-versa. Então, temos aí um exemplo, né? Em que temos um ângulo no item A, que uma das medidas é 54 graus e a outra é X. E a gente vai determinar o valor de X. Bom, como sabemos que eles são complementares, então eu sei que ao somar X mais 54 vai dar igual a 90, né? X mais 54 é igual a 90. Temos uma equaçãozinha, X é igual a 90 menos 54. Ao diminuir 90 e 54, a gente obtém 36. Assim, o valor de X é 36 graus. Isso quer dizer que quando você substituir X por 36, ao somar os ângulos vai dar 90 graus. Já no item B, nós temos um ângulo que mede 3X e o outro mede 60, né? Vemos que forma um ângulo de meia volta, então a sua medida é 180 graus. Eles são suplementares. Então, temos que 60 graus mais 3X é igual a 180. 3X é igual a 180 menos 60, né? 180 menos 60 dá 120. X é igual a 120 dividido por 3, que dá igual a 40 graus. Tá bom? Então, ao substituirmos aí o X por 40 graus e ao somar com 60, né? A gente tem que formar um ângulo de meia volta, né? 180 graus, assim os ângulos são suplementares. Agora, nós iremos ver os ângulos opostos pelo vértice, OPV, tá bom? As medidas são iguais, tá certo? Então, quando os segmentos de reta AC e BD se cruzam, tá bom? Eles formam quatro ângulos, como a gente pode ver aí. Os ângulos AOB e COD, eles são opostos, né? A abertura deles está para lá dos opostos, porém, eles têm o mesmo vértice. Então, a gente diz que eles são ângulos opostos pelo vértice, tá bem? As medidas são iguais, tá bom? Assim, nós temos que X é igual a Z e que K é igual a Y. Certo? Essa é uma das características dos ângulos opostos pelo vértice, é que as suas medidas, elas são iguais, tá bom? O valor de K vai ser o mesmo de Y e o valor de Z vai ser o mesmo valor do ângulo X indicado aí nessa figura, tá bom? A medida de AOB é X, a medida de AOB podemos ver que é Y, a medida de COB é Z e a medida de COD é K, certo? Então, por fim, a gente tem os ângulos formados por retas paralelas e uma reta transversal, né? Podemos ver aqui no slide. Observem, pessoal, que eu estou circulando aí algumas letras, né? Temos aí a reta R e a reta S, que são duas retas paralelas, e temos a reta T, que ela é uma reta transversal. E vejam que a gente tem aí os ângulos A, B, C, D, E, F, G e H. Pessoal, eu estou circulando o ângulo B e o ângulo F de vermelho, isso quer dizer que eles têm a mesma medida, tá bom? Esses ângulos aí, eles são ângulos, tá bom? Eles são ângulos correspondentes. Veja mais um exemplo. Eu circulei C e G com a mesma cor, então eles também são correspondentes. H e D são correspondentes. E E e A também são correspondentes. Isso quer dizer que os ângulos que eu circulei com a mesma cor, eles são correspondentes. E que eles estão na mesma posição em relação às retas paralelas e em relação às retas, em relação à reta transversal. Então, em seguida nós temos os ângulos alternos internos, tá bom? E alternos externos. Em relação aos alternos internos, a gente pode ter o seguinte, que eles estão em lados diferentes, né? Como vocês podem ver, o ângulo C e o ângulo E, eles estão em lados diferentes em relação à transversal, que é a reta T. Porém, eles estão na parte interna em relação às retas paralelas, tá bom? Já os ângulos alternos externos, como podemos ver aí na segunda imagem, certo? A gente tem que eles estão em lados diferentes em relação à transversal. Observem aí A e G e B e H. Eles estão em lados diferentes em relação à transversal. E na parte externa, né? Em relação às retas R e S, que são retas paralelas. Bom, pessoal, esse foi o nosso estudo, tá bom? Eu aguardo todos no nosso plantão amanhã, a partir das 13h30, tá bom? Espero que todos tenham anotado as principais dúvidas em relação ao conteúdo. Que todos tenham excelente tarde, bons estudos aqui. Fica meu muito obrigado. E até a nossa próxima aula, pessoal. Uma ótima tarde.